Ah, pegando um solzinho, não é? Não, Capitão, a gente está pegando uma cor. Nós estamos sentados na sombra, Willer. Você está ficando queimado. Linca tem razão. Os raios solares são muito poderosos e podem queimar a sua pele. E danificar a camada de ozônio que protege a nossa terra torna o problema ainda pior. Não se queime. Proteja a sua pele do sol com roupas ou protetores solares. Sol demais não é bom. O poder é de vocês. A-á-á! Re-em-ão, water! Halt-llor, planet! By your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers, he's magnified. And he's fighting on the planet side. Captain Planet, he's our hero. Vai levar a poluição para zero Vai ajudar ele a pôr-los Pra gente que gosta de lutar e plunder Você vai pagar isso, Captain Planet Nós os planetas, você pode ser um também Porque salvar nosso planeta é a coisa que fazer Lutar e polutar não é a forma Hear o que Captain Planet tem que dizer The power is yours Beat